Quem gosta de jogo de tiro com uma gameplay mais focada no realismo, esse ano eu vou dizer que tá bem servido, né? Eu tô trazendo aqui no canal todas as novidades e tal, mas esse vídeo aqui especificamente, ele vai ser especial. Por quê? Porque eu vou trazer alguns conteúdos que nós estávamos aguardando já tem um bom tempo. E tudo com data, né? Já pros próximos meses aí. Então, se liga nesse roteiro porque tá valendo a pena. Ok. Blaise Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth. E hoje é dia de falar com vocês aqui mais uma vez sobre Six Days em Fallujah, beleza? Finalmente o jogo foi lançado, como eu já falei, porém em acesso antecipado, como vocês já devem saber. Então, ele ainda está aí sem muitos dos conteúdos que nós estávamos aguardando, não é verdade? Pois bem, pra acabar aí com a nossa ansiedade, os devs, eles divulgaram o roteiro de atualizações, né? Que normalmente os desenvolvedores expõem aí quando o jogo é lançado, né? Eles trouxeram esse roteiro aí com todos os conteúdos do game e claro que eu vou trazer aqui pra vocês. Mas, antes de qualquer coisa, um recado rapidinho aqui. Se você for comprar algo na Amazon, use meu link que tá aqui embaixo na descrição, ok? Lembrando que com esse link o valor dos produtos permanece o mesmo pra você. Pode comprar tranquilo. A única diferença é que você vai estar ajudando o canal. Bastante, diga-se em passagem. Vai lá. Então, senhores, como eu disse, Six Days in Falluja foi lançado em acesso antecipado. Hoje no jogo a gente não tem muitos conteúdos. Basicamente, o que a gente tem pra fazer no jogo são quatro missões. Porém, essas quatro missões são geradas proceduralmente, como eu já expliquei aqui também. Então, assim, tudo sempre muda a cada nova missão, a cada novo mapa. Tudo sempre é gerado ali do zero quando a gente acaba de entrar. Então, sempre fica aquela sensação de você estar jogando uma coisa nova. Embora os objetivos sejam sempre os mesmos pra cada missão, no caso, né? Cada uma das missões tem os seus objetivos, porém, tudo muda. O mapa muda, o spawn dos inimigos muda. Então, é interessante demais isso. Só que, claro, a gente quer saber quando todo o conteúdo do jogo vai ser lançado. Então, vamos lá dar uma olhada nesses conteúdos aqui, que foram expostos no roteiro, que foi divulgado pelos desenvolvedores, como eu disse. O roteiro foi dividido em quatro partes, assim como aconteceu com Sniper Elite 5 recentemente. Vocês devem lembrar, eu fiz vídeo aqui a respeito também. E vamos lá dar uma olhada, né? Como eu disse, o roteiro foi dividido aqui nessas quatro partes, sendo que a primeira parte vai chegar entre julho e setembro de 2023. E aí, a gente já pode ver aqui que vão chegar missões noturnas juntamente com outras horas do dia e mais variedades de clima que afetam a visão e as operações. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui direito, porque eu vi muita gente dizendo pô, missões noturnas, missões com outras horas do dia. Eu vi algumas pessoas comentando que chegaria clima dinâmico para o jogo. E não é exatamente assim, ok? O jogo não vai trazer esse clima dinâmico. Não vai ter como você chegar, por exemplo, numa missão no final da tarde e sair à noite. Se você chega no final da tarde, a missão vai permanecer ali no final da tarde até o final da missão. É um clima fixo. Porém, ele vai variar também, juntamente com o clima. E chuvas, neblina, tempestades e tal, esse tipo de coisa. Então, tudo vai variar juntamente com a questão procedural, ou seja, quando o jogo estiver ali embaralhando todos os itens, os objetos, tudo, para poder a gente começar nas missões, ele também vai colocar nesse bolo aí a questão dos horários, né? Se vai ser uma missão noturna, se vai ser diurna, ou se vai ter algum tipo de clima diferenciado, uma tempestade, ou uma chuva, enfim, esse tipo de coisa. E tudo isso vai chegar já nesse primeiro update, que deve estar chegando entre julho e setembro de 2023. A parte 2 do update vai chegar aqui entre outubro e dezembro de 2023, ou seja, esses dois chegam ainda esse ano. E aí a gente tem aqui o squad aliado, controlado por inteligência artificial. Nós temos uma nova missão cooperativa e nós vamos ter também mais variáveis sistêmicas em simulações de missão. Vamos lá. Primeiro de tudo, esse squad aliado, que são os bots que vão ajudar a gente. Isso aí realmente vai ajudar bastante, porque quem está jogando o jogo aí sabe que é impossível você jogar solo. Realmente, se você não tiver um squad para poder se comunicar ali, fica realmente impossível de jogar. O jogo está bem hardcore nesse sentido. Até porque o foco do jogo é realmente ser jogado em squad, né? Então não faria sentido que fosse fácil, digamos assim, jogar solo. E aí deve estar chegando junto a isso novos comandos também, porque hoje só tem um, né? Que é aquele de progressão. Então devem estar chegando aí novos comandos também para poder a gente controlar essa inteligência artificial. Eu imagino que deva ficar bem parecido com o que a gente tem hoje, por exemplo, no Ready or Not. Mas vamos aguardar para ver. A gente vai ter também uma nova missão cooperativa. Como eu disse, hoje a gente só tem quatro, então vai ser adicionado mais uma. E vão ser adicionadas também novas variáveis sistêmicas em simulações de missão. Basicamente isso aqui vai ser o quê? Eles vão adicionar novas opções à arquitetura procedural dos mapas. Eu já falei sobre algumas agora no primeiro update, né? Que é em relação a missões noturnas, em relação ao clima variável e tal. Então isso também vai ser adicionado aí. Só que além disso, provavelmente terão novos inimigos, novos spawns de inimigos e tal. Enfim, esse tipo de coisa. O terceiro update deve estar chegando aí entre janeiro e março de 2024. E aí a gente tem aqui uma nova missão da primeira campanha. Isso aqui eu achei uma coisa interessante porque eu imaginei que fosse apenas uma campanha. Mas parece que vão ter pelo menos duas campanhas aqui, né? Eu não sei se aqui eles estão se referindo à campanha que vai ser ligada ao civil de faluja. Que a gente sabe que vai ter os dois lados ali. Eu não sei. A gente vai ter que aguardar para ver isso. Vão ser adicionados também civis ao mapa. É uma coisa que eu vi muita gente reclamando aí. Pô, deveriam ter civis aí para poder melhorar a questão do combate, né? Ficaria mais tenso, né? Porque a gente não saberia exatamente quem é inimigo, quem não é, quem é civil e tal. Esse tipo de coisa. Era uma coisa que já tinha sido prometida que estaria no jogo. Que teriam civis ali no meio e tal. E não chegou agora em acesso antecipado. Pois agora a gente sabe quando vai chegar. Vai chegar em janeiro. Entre janeiro e março de 2024. E confirmado também uma nova missão cooperativa. Eu acho que a cada novo update eles vão adicionando novas missões cooperativas aí e tal. Provavelmente devem dar uma mexida nas que já existem e trazem novas missões. Muito bom também. E aí o quarto e último update chegando aí entre abril e junho de 2024, beleza? E aí a gente tem um negócio interessante aqui que não tinha sido divulgado. Que é esse negócio das operações especiais, né? Eu não sei do que se trata isso aqui. Para mim é uma surpresa. Vamos ver do que é que se trata isso aí. Mas achei interessante. A gente vai ter também novos squads de outras nacionalidades. Isso também já tinha sido confirmado. E já tinha trazido em outros vídeos aqui. A gente sabe que nesse conflito aí a gente teve outros squads ajudando, né? Tanto os britânicos quanto o próprio exército iraquiano. Então, né? A gente vai ter outras opções aí para poder combater e não só os marines americanos. E para finalizar, a gente vai ter mais missões cooperativas e novas missões da campanha também. É como eu disse, né? Eu não sei como é que vai ser o tamanho dessa campanha, né? Até onde ela vai se estender. Ou como vai funcionar esse negócio da primeira história e da segunda história. Não sei. A gente vai ver como é que isso vai ser organizado aí. Tem uma coisa que não está descrita aqui nesse roteiro, mas que muito provavelmente deve estar chegando também. Que é a localização do jogo, né? Para português. Hoje ele não está localizado em português. Mas até lá, com certeza, ele já deve estar localizado. Ok? Então isso. Para quem achou aí que o jogo ia ficar só nisso. Não é não, pessoal. O jogo está em acesso antecipado. Realmente está faltando bastante coisa. Já está bem divertido. Já dá para jogar com o seu squad aí e se divertir bastante. Mas o jogo vai ter, sim, muitas outras coisas chegando. E eu já trouxe aí tudo com data, inclusive, beleza? Comenta aí embaixo se vocês já estão jogando o jogo. O que é que acharam do roteiro do game e tudo mais. E vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos. Poco na missão. E até a próxima.